E aí, beleza? Eu sou o Velberan e a gente está aqui com o Mizu e a Juliana que estão fazendo turismo essas semanas aqui no Japão. Vocês vieram de Sorocaba, não é? Exatamente, Sorocaba, interior de São Paulo. Isso daí. E chegaram no Japão faz o quê? Uma semana já? Deu 24, né? Faz pouco mais de uma semana. Ah, isso. Eles já foram lá para Kyoto, Tóquio, Nara, estão fazendo uma grande turística geral, né? Não passeio nos treinos. Isso. Daí eles deram um pulinho aqui, nem em Haiti, nem em Nagoya. Daí a gente fez conhecer ali, comeu um curry, bateu umas pernas aí, viu algumas lojas de action figure também, né? O que vocês estão achando do Japão? Cara, o que eu mais gostei aqui foi a organização. Tudo é muito organizado. No começo você fica bem perdido, porque é outro mundo, né? Chega aqui outra realidade, é um mundo invertido aqui. Mas depois que você pega a manha de como que funciona as regras de como andar, de como se locomover nos trens e no samba e tal, aí fica, nossa, você percebe como é organizado aqui. Isso foi a parte que eu mais gostei, assim. E você é? É, o choque cultural é muito grande, assim. Então eu acho que isso é bem legal, né? Toda essa experiência, tanto com os costumes, no dia a dia, as pessoas, a forma de tratar as pessoas, o tratamento deles é muito diferente. Então eu achei bem legal nesse país. E o que vocês estão estranhando mais aqui do Japão? Eu acho que foi a comida, cara. Comida eu achei que eu ia comer muito mais vegetais, mas não foi bem assim, é muito ovo. Fruta também. Fruta é carência aqui total. É aquilo que eu sempre falo nos vídeos, né? Eu ficava imaginando, nossa, um vegetariano deve sofrer aqui no Japão. E olha, os dois são vegetarianos, gente. É, difícil, cara. E é bem complicadinho, não é tão fácil não deixar as coisas aqui. Eles estavam contando que eles vão nos restaurantes e pedem pra tirar a carne, né? Isso, é. Os pratos. O Google Tradutor nessas horas ajuda demais. Eles escreveram no celular, né? No Google Tradutor lá, desse aí o textinho, eles mostram lá nas lojas, né? Nos restaurantes eu fico pedindo pra tirar as caras. E o pessoal não estranhou, então? Não, não. Eles fazem uma cara assim, às vezes, acho que às vezes por não entender... Teve um lugar só que deles falavam que nem não podiam. É, não podia tirar. Teve só um que não... Que acho que já era prato feito, alguma coisa assim. Ah, pá. Mas de resto, de resto. É, o atendimento é chique. Mas então a minha teoria tava certa. É vegano, vegetariano só aqui no Japão. Com certeza. E a gente foi na casa, no Coco Curry House, né? Isso. Que tem aqui em Nagoya também, pra almoçar. Eles pediram um prato vegano. Você pediu um curry de taqueno tome? Isso. Que é o cogumelo e você foi de... Poxa vegetais. Isso. E o que vocês acharam do curry? Eu gostei pra caramba. Pra mim foi uma experiência boa. É, eu gostei. Pra mim é um pouco mais apimentado do que o normal. Isso que ela pegou, você apimenta. Ela pegou o nível normal, né? O nível normal já era apimentado, né? Então... Gostaram? Muita comida no prato? É, muita. Eu vi que eles tiveram um pouquinho de dificuldade. Ele tá tentando comer. Aquele prato pra mim já não é... Nossa, eu vou falar da verdade. Eu pedi o prato normal dessa vez. A gente costuma pedir assim, um plus. A gente pede mais bolha de curry, um pouco mais de queijo. Vários adicionais. Não, é que a gente tá acostumado. A gente tá acostumado aqui, né? E... A parte de compras, então. Vocês estão fazendo um turismo aí. Vocês estão levando uns... O miaguer não. O miaguer é... É... Presente, né? Isso. E também um... Algumas outras coisas aí pro Brasil. O que vocês acharam de legal aqui? Acho que a parte mais bacana pra quem gosta de anime, essas coisas, é isso, né? As action figures são as mais legais que tem. Eu também gostei muito da parte de videogame, só que, igual eu tava comentando com você, fica um pouquinho difícil pra você conseguir coisa escrita em inglês aqui. É... Se eu for comprar e levar pra casa, eu não vou entender a maioria. Só daria pra comprar, que nem você falou, os de luta, né? Os de Hackslash, coisa assim. É, comprar RPG aqui é só tristeza. RPG é tristeza. Então, assim, pra mim, eu tenho desde o Game Boy antigão. Desde o primeiro, né? O tijolão lá. E eu vi um monte de título que eu fiquei com vontade de comprar. Só que, primeiro que não vai ter aquele lance de região pra alguns, né? Tipo, 3DS, por exemplo. E o segundo lance é esse da linguagem. Então, pra mim, ao mesmo tempo que foi legal, foi um pouco decepcionante, assim, essa parte. É, tem várias coisas legais que a gente deu pra comprar, tanto os ovos, como o mangá, essas coisas, mas sempre teve o problema da linguagem. Nossa, o mangá tem várias edições daora. E um texto que compensa levar, só que... Tanto que acho que de livro, o único que eu peguei, no caso, né, foi o do Dragon Quest, mas era edição comemorativa só com... Imagem. Ai, é legal, hein? Aí é da hora, porque tem edição linda, assim. E tem bastante edição desse tipo aí, né? Então, esse tipo que eu tô focando mais procurar, entendeu? E vocês verem, né, eles tão fazendo turismo aqui no Japão, eles não sabem falar absolutamente nada de japonês. É, nada, 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 nada. É, nada, 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 nada. Arigato. É, é só isso. É, alguma coisa, né? É, eu ensinei pra eles a palavra que abre todas as portas, né? Koreko da Sai. É, eu já sei esquecido. Muito bom, muito bom. É, é pra vocês verem, então, que dá pra vir passear no Japão, né, e mesmo sem saber do núcleo de japonês. Não, nessa parte é só no comecinho que você se perde um pouquinho, né? Nos dois, três primeiros dias você fica meio assim, porque é muito diferente. Mas assim que você entende as nomenclaturas, né, o jeito que eles organizam as coisas, é muito fácil andar, muito fácil andar. É, isso aí. E eles falam bem inglês. Vocês acharam que o inglês ajudou alguma coisa aqui no Japão? Ah, não ajudou muito, não. Então, o sotaque fica bem difícil. É, e também a maioria não fala mesmo. É, é uma coisa que muita gente acha, né, que acha que sabendo em inglês consegue se virar no Japão, mas não é bem assim. É. Mas então vocês conseguiram um macete bom, que foi o do Google Tradutor no celular? É, só pra você digitar lá, você digita como que você quer em inglês ou em português, e daí você mostra pro cara, daí ele entende. É, mesmo que você saia meio de japonês, meio de índio, assim eles vão entender o que você quer. Aí, ó, já tá aí. É, só uma frase simples pra gente passar a mensagem. É, só uma coisa simples, né. E eu, assim, contando nessa parte, é bom, cara, salvou um pouco nessa parte da alimentação, salvou bem. Mas uma coisa que é bacana também é que eles são, principalmente com turistas, né, são muito solícitos. Então, qualquer coisa que você precisar, assim, ajuda, sempre tem. Desde que a gente chegou, na primeira vez que a gente desembarcou lá, já teve um senhor de idade, inclusive, né, era um senhorzinho, assim, ele até levou a mala dela. E no começo a gente ficou meio com medo, porque você tá acostumado com o Brasil, ele pegou a mala dela, eu falei, meu, vou colar nesse velho como se fosse uma sombra, porque se ele sai correndo, ele sai gritando que a mala é dele, o que que eu vou falar? Eu não sei falar nada. Mas não, o cara foi, ele atravessou o terminal inteiro com a mala dela, que tava pesada. Tava pesada não, mas era grande, né. Escada, tudo, e levou a gente até onde a gente queria chegar. Então, foi muito legal. Eles são bem prestativos mesmo. Que da hora, sem cobrar nada, ou tinha taxinha dele? Não, sem cobrar nem nada. Sem cobrar nada. E detalhe, até eu tô surpreso com essa. E detalhe, esse senhor falava inglês. Poxa, que da hora. Que da hora. Esse daí, assim, a primeira impressão que a gente teve já foi da hora demais, assim, muito, muito bacana. Foi bacana. E momentos de emoção forte aqui no Japão, eu acompanhei um aqui, vocês não têm ideia, a gente tava andando aqui, de repente os dois pararam, eles encontraram um Farfetch, gente. Farfetch. Farfetch. pararam e foi assim. A gente conseguiu registrar o momento. A Juliana conseguiu pegar o dela, capturou o dela. Aí a gente foi registrar a captura do Daniel e... Puta, ele tá bravinho, cara. Vai lá que você consegue. Great Ball, hein? Ultra Ball, que a jogada Great. A torcida. Puta, ele é foda de pegamento, cara. É, asiático. Não, velho. Puta que... Não perdeu, você pegou? Não perdeu, você pegou? Não perdeu. Feio, cara. O pessoal lá do Brasil que me conhece sabe que eu, pra ter sorte em jogo, é... Então, esse Farfetch é um Pokémon do Pokémon GO que só tem no Japão. É, ele é regional. É um souvenir, assim, que isso sim, vocês conseguem encomendar action figures do Brasil, vocês conseguem com uns tablets uns tabletes de curry pra comer curry no Brasil. Vocês conseguem até achar japonês no Brasil. Agora no Farfetch vocês não acham, gente. É só que do japonês. Tá aí uma ótima razão pra ver que o Japão. Tá difícil ainda. Tá difícil. Tá difícil. Todos esses dias aqui, só hoje, a gente viu ele. É, isso daí. Acho que uma das coisas que eu achei mais engraçadas, assim, que eu vi, a gente ficou muito tempo dando risada foi quando a gente tava comprando ticket pro trem, né? Pro vetro. aí a gente teve uma hora que não voltou troco. A gente colocou lá mil e era pra voltar 500, não voltou. Aí a gente apertou o botão de ajuda, achando que ia interfonar alguma coisa. Saiu um japonês de trás da máquina. Ele abriu a placa e ele saiu de trás da máquina do negócio e a gente falou de onde esse cara saiu, cara? Onde foi isso? Foi em Kebukuro, né? Foi em Kebukuro que a gente tava comprando bilhete pra arrasar, cara. Foi muito engraçado. Tipo, a sala deles era pra ficar atrás e eles saiam de trás da máquina, cara. Parece que acho que é ele que fica lá colocando as moedinhas. Ah, talvez eles estivessem lá, então. Foi muito rápido. E a questão, assim, porque vocês estão viajando bastante de Shinkansen, então indo pra lá e pra cá. Isso daí é coisa que a gente que mora no Japão sempre fala que é muito caro pra viajar de Shinkansen aqui. Agora, pra turista não é tanto assim, né? Como é que funciona isso aqui? Pra turista é um baque que de primeiro pra você pagar que foi 500 e poucos dólares, né? Que é o passe, né? Que é o passe, né? Salgada, né? É, o IRPES. Mas se você for ficar um tempo, tipo, duas, três semanas vale muito a pena. Porque, igual você falou, o passe, se você for comprar individual do trem-bala não tem como. É. Então, duas, três vezes você usa já pagou o... É, tanto que eles estavam em Tóquio lá, né? Vieram dar um pulinho aqui em Nagoya rapidinho, né? Duas horas. E é gostoso de viajar de Shinkansen? Vocês gostaram? Bem estável, bem rápido. É legal, dá pra você dormir tranquilo, assim. Coloca as coisas de comer. Inclusive, bastante pessoas você vê nas estações tem muita loja de bentô. É bentô que fala, né? Uhum, bentô. É a comida pronta, né? Na ida... Foi na segunda e a gente foi pra Kyoto. Daí na ida tinha um monte de loja lá forrada de bentô. Na volta, à noite, já estava tudo esgotado. Tinha acabado tudo. Porque a galera consome mesmo. Leva no trenzinho, bala lá e... Vai comendo. Vai comendo. E o hotel que vocês estão? Vocês estão hospedados em... É tipo uma... É um conjunto de casinhas, assim, a zaca. Não é um hotel, é um monte de quartinho do lado do outro numa vielinha, assim. De uma vielinha. Bem pequenininha. Nossa, é bem pequeno mesmo. Mas está gostosinho, confortável lá. É, confortável. É, até o que entra de boa. É bem tranquilo, a gente está pegando agora a bicicleta, porque tem duas bicicletas lá dentro, que é do quarto mesmo. Então a gente vai com elas até a estação, vai rapidinho, no máximo 10 minutos. Aí deixa naquelas... Então eles emprestam bicicleta no hotel também? É, isso. O cara já deixa o larga, deixa as lojas a causa. O pessoal vai viajar para os Estados Unidos essas coisas, e se preocupam em alugar um carro. Aqui eles emprestam uma bicicleta. Tem uma bicicleta. Ah, quer queirada também, né? Porra, porque, assim, principalmente, acho que em todo lugar aqui é bem plano, né? Não tem quase subsistência. Então pra você... Pelo menos até onde eu vi, é... Onde eu moro temos barrancão nervoso. Temos barrancão nervoso. Lá onde está, só tem... É, só tem uma... uma parte bem íntegra que a gente vai com a mão. Mas depois o resto, tipo... Antes a gente fazia o percurso até o lugar que pega trem lá, dava 20 minutos. Agora está dando móvel. O bike é bem mais rápido, bem melhor. Eu que estou ferrado porque não sei andar de bicicleta. Ah, tem que aprender, cara. Aqui você tem que aprender. É, só do trem mesmo. É gostoso. A gente ficou uma semana inteira sem usar. Aí depois que a gente... Essa semana que a gente está usando, nossa, agora só usa bike. E... E vocês vão ficar mais uma semana ainda no Japão, né? Vai ficar até a segunda. Até a segunda. É onde mais vocês pretendem passear aí. Eu estava querendo ver... Aquela estátua do Buda. Estátua do Buda lá. É, ver as cerejeiras em algum parque. As cerejeiras que ainda estão abroxando. Eles estão um guiri-guiri aqui, né? Estão bem na época que está começando a desabroxar. Talvez eles peguem um pouquinho. Eu espero que sim. A gente quer ir em alguns parques. A gente anotou alguns parques lá. O Eno é um deles. Para ver se pega as cerejeiras. Então, no geral, o que vocês estão achando da experiência de passear no Japão? Cara, vale muito. Nossa, vale demais. Pela diferença cultural, pela beleza única, assim, né? Que você não encontra em outros países, assim. O estilo de arquitetura. Até a paisagem mesmo natural é bem diferente do Brasil. Totalmente diferente. Então, vale a pena. É um passeio que é bem gostoso mesmo. E você dá muita risada toda hora. Porque como é diferente a cultura, tem muita coisa engraçada, cara. Muita coisa que você não... No Brasil, se alguém fizesse, ia ser taxado de louco. Mas aqui não é normal. Eu conversando com eles lá, né? Fazia tempo que eu não via um brasileiro nativo chegando aqui. Então, dá para ver que realmente o pessoal chega do Brasil bem diferente do que o pessoal aqui que já está há um monte de tempo, né? No Japão, né? A gente vê que o pessoal do Brasil já está mais espontâneo, já está mais alegre. A gente vai ficando no Japão, a gente vai ficando assim, ó. É, isso é uma coisa que... Isso é uma coisa que você vê bem no trem, né? A gente vai fazer assim, ó. A maioria das vezes no trem, quando a gente está voltando para casa e tal, todos eles ficam só para baixar o celular. Cada um no seu celular, né? Eu e a Ju normalmente está conversando. É diferente. Só a gente está falando. Só a gente está falando no trem inteiro. É isso daí. E só outra coisa que você comentou já nos vídeos, que é diferente de apontamento. Silêncio. 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 Isso é muito... A gente está lá no quarto, quando tem barulho, é porque é estrangeiro. É. Aqui a gente está numa praça, no meio de uma praça aqui nos Canons, né? Então tem um pessoal conversando, tem uns caminhão de lixo ali. Então foi o lugar que a gente achou para gravar, a gente. Desculpa aí pelo barulho, tá? A gente teve que improvisar aqui também. O meu tripé, né? Está balançando um pouco, mas porque está bem instável aqui. O meu tripé, né? Nosso áudio também pode não estar a mesma coisa, né? Mas foi que a gente conseguiu fazer para vocês, né? Mas realmente é muito silêncio aqui. Mas agora aquela pergunta. Você viria para morar no Japão, agora que você já conhece um pouquinho dele? Acho que morar não. Morar assim, eu prefiro o Brasil mesmo. Morar prefere o Brasil? Morar prefiro o Brasil. Hoje eu valorizo o tamanho do meu quarto. Ah, é? Você estava reclamando da... Nossa, o espaço é... Onde a gente está é um lugar muito conchigante, sabe? É bem arrumadinho. Mas nossa cama... A cama, que não é cama, é um futon, né? Futon. Então, o futon é só que... No Brasil seria um colchonete, né? Exatamente, é isso. Mas no Brasil daria para traduzir como colchonete. Então você dorme com um colchonete bem fininho, no chão. É, às vezes isso daí é tudo coisa que você acostuma, né? Tendo aqui com o tempo você vai acostumando. É, sim, com certeza. Na verdade o ser humano, ele se acostuma com qualquer coisa. Essa é a verdade. O ser humano... Esse é o lado bom do ser humano e ao mesmo tempo o lado ruim. Porque quando tem coisa ruim, ele também se acostuma. Que é, por exemplo, o caso do Brasil, que daí são as pessoas, né? Educação, corrupção, coisa assim. Então, esse é o lado bom e o lado ruim do ser humano. Eu, para morar, prefiro o Brasil ainda. Por isso que a Juliana falou. Espaço, alimentação lá está muito boa mesmo. Para vegetariano, principalmente. Para vegetariano, principalmente. Muito bom mesmo. Mas, assim, em termos de organização e de país, o aeroporto é muito melhor. É um exemplo a se levar para o Brasil, então, né? É, é um exemplo a se levar. E essa parte de pessoa é um exemplo a se levar para o usar. E acho que é o que está faltando mesmo no Brasil. Isso aí. O Mizu e a Juliana vieram do Brasil aqui, né? Eles tinham combinado antes de sair de lá. Para mim ver, eles trouxeram um monte de barra de laca aqui. Para mim, eu fiquei emocionado. E ver que é o meu chocolate favorito. E só tem para vender no Brasil. Não tem aqui no Japão. Não tem mesmo. Isso é uma verdade. Hoje é Páscoa fora de época para ver. Muito obrigado. Coincidiu um pouco, né? Coincidiu. Ah, não. Tio que é, né? A gente está entrando na Páscoa. É isso daí. É verdade, é verdade. Já fez de Páscoa aí. Nossa, é possível. Melhor do que aqueles ovos de chocolate com bonequinho tudo torta do Nathan Drake que estavam vendendo no Brasil. E, cara, ainda. Nossa. É, eu estou, está, está muito bom mesmo. Obrigadão, viu? Então, isso daí. O Mizu tem canal também, né? É, o Mizu Games. É um canal pequenininho. Estou focando mais agora em Wendt, né? Que é o card game lá do The Witcher. Só que essas semanas que eu estou de férias não está tendo nada lá. Então, se você entrar lá, só vai ter conteúdo um pouco antigo. É, isso daí. Ah, sim. Outra coisa. Você estava procurando coisas americanas aqui. É, isso não tem também. E também não encontrou, né? Os fluxos do The Witcher e tudo mais. É, é engraçado porque isso foi uma coisa que eu não esperava que ia acontecer aqui. Não tem quase nada americano aqui. O lado bom é que você não vê, por exemplo, o Justin Bieber aqui. É, porque aqui tem, rapaz. Está passando uma propaganda no... Então, eu vi uma propaganda. É, está passando uma propaganda para ele lá que é minha, nossa. Bom, não sei como é que está no Brasil, né? Agora, assim, no geral você não acha nada americano. É engraçado. Eles não ligam mesmo para as coisas que vêm de lá. Eles valorizam muito mais os daqui mesmo, né? A parte de games e de animes, as que eu conheço, que eu vi bastante aqui, é o Attack on Titles, né? O Dragon Ball tem bastante coisa. O One Piece tem em toda esquina. Ah, Pokémon tem bastantinho também, né? O E-Kai-Watch também. E aquele Fate, né? Fate Stay Night. Tem bastante essa franquia também aqui no Japão. A Sakura parece que está voltando. A Sakura está voltando porque vai relançar em setembro. Não sei se coincidiu, daí eles estão colocando também agora, mas... É isso aí, eu tinha levado eles numa loja de Action Figure aqui, elas tiveram um ataque cardíaco quando entraram. É, tem muita coisa, tem muita coisa. As lojas de Action Figure aqui são demais mesmo, só que é aquele negócio, se você quiser comprar, as coisas que você vê lá, você sai só de cueca da loja. Exato, você olha lá. Você fica fazendo nada. Mas feliz, mas feliz. É aquele negócio, a gente anda que nem mendigo, mas a coleção lá em casa está pobre. A coleção está bonita, cara. Vai ficar agora, pelo menos. Viu, viu? Porque eu economizo com camisa, você está falando com a Shadomant e tudo mais? Tá certo, mas é certo. A coleção está top. Eu acho que também uma coisa que eu senti, né? Que você falou das Action Figure, é que eu achei que ia ter um monte que eu ia conhecer. No Brasil, parece que tem muita franquia que não chega lá. Então, tipo assim, sei lá, 70% dos Action Figure eu não conheço. Eu achava que eu era o nerdão que sabia de tudo lá no Brasil. Acho que mais sucesso lá do que aqui, né? É, também tem algumas coisas mais antigas. o show e acho que não acha achar um dois bonecos né só aqui é super popular no Brasil não é tanto foi só um também acharam ainda o cara tava metendo a faca os caras aproveitam então muitas recordações boas com certeza as fotos e um vídeo com o Guilherme agora aí sim cara aí sim venceu na vida tá certo então muito obrigado aí pra participação Mizzou e Juliana e um bom resto de passeio pra vocês um ótimo retorno para o Brasil valeu eu que agradeço o passeio tá bom um abraço pessoal lá do Brasil né então é isso aí pessoal deixa um comentário para nós o que vocês acharam aí das aventuras né dos dois brasileiros que não sabem nada de japonês aqui perdidos no Japão e também né deixa aquele joinha para nós né clica no gostei aí compartilha o vídeo com os seus amigos e se essa é a primeira vez que você está por aqui inscreva-se para acompanhar nossos lançamentos eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo falou é mais